Eu vou te mostrar a minha casa nova Aqui dá pra seitar um pouquinho pra fazer um cachorro quente Volta pra galerinha sua casa nova, gente Gente, gente, deixa eu falar Eu não vou te falar hoje, gente, só ela Gente, aqui tem que passar, né? Eu vou fazer um cachorro quente com o bairro Vai, vai dando zoom Gente, olha aqui Como é minha casa Enorme Vai, você que vai gravar seu vídeo agora O pai já gravou o meu Olha, gente, isso aqui é a cozinha da Coca-Cola geladinha aqui Isso mesmo Esse aqui é o fogão que a minha mãe ia fazer bolo Isso mesmo Então passa do jeito que eu vou fazer Muito bem Aqui é as gavetas, ó Não tem nada, gente, tem que trazer a nossa mudança Vamos mostrar o quarto do teu pai pra galerinha? Agora vamos mostrar a parte do pai Vamos lá dentro Mostra o escritório do pai Mostra o escritório Gente, agora eu vou te mostrar o escritório do pai Ó, aqui vai ser o escritório do pai Esse dia eu uso É, o papai vai colocar muitas cores legais aqui, gente Vai colocar a mesa, o computador E olha a vista do escritório do papai Mostra aqui, gente, vem cá Mostra as vistas Mostra as vistas Olha como é grande a vista Isso Isso Aqui é a sala Fala pra galerinha Aqui é a sala Fala pra galerinha que é a sala, né? De televisão É Vamos subir as escadas, gente Que essa escada é muito grande É, gente Ó, a gente tem que ver o quarto do pai E eu também, não tô ouvindo o seu pai, não? O papai já não foi Abre o meu papai O papai e a mamãe Que lindo Oi, gente Eu vou contar um segredo aqui, ó No vídeo da tela O pai não mostrou ainda Mas mostrou rapidinho, Bruno Spoiler, spoiler Não pode mostrar, gente Não pode mostrar O pai vai entrar com a gente Olha o tamanho desse nome da roupa E dá pra brincar de esconde, esconde, esconde Isso mesmo, esconde, esconde Vai, vamos botar até três Um, dois, três Cadê a pérola? Cadê a pérola? Eu não tô perdendo Achou É, dá uma pula Não Pula Eu tô com medo Pula Aê Agora você vai mostrar o quê? Já mostrou Essa não pode mais Agora, galerinha Nós estamos na dúvida De qual quarto escolher pra pérola Se é esse daqui Gente, vamos ver esse quarto Ó, esse é muito lindo Tem papel de parede Tem móveis Ó, filha Deixa você ver esse aqui Vem cá Dá pra guardar suas joias Aqui, ó Essa aqui é tão cuidosa, ó Dá pra guardar seu gosto Essa é pra mim Mãe, eu quero Vem cá escolher Vamos Vamos pra outro quarto Pra galerinha Então tem esse daqui, galerinha Porque o que você dá a gente escolher Tem banheiro Aqui, ó Mostra o banheiro pra galerinha Aqui é o banheiro, ó Onde tem que fazer o xixi Que mais? Tem banheiro Vamos lá Aqui E tem esse quarto aqui também Então tem esses dois pairs Que a perna pode escolher Ó, tem outro banheiro aqui Isso mesmo Esse aqui tem sacada Por isso que a gente tá um pouco receoso Que é meio perigoso Mas olha que linda Essa sacada aqui Né, Béola? Gente, é aqui embaixo Não pode subir aqui Não, não Não pode subir aqui Mostra Seu pai que fala essas coisas pra você, né? Vamos mostrar a área de lazer pra galerinha A piscina De lasqueira Vamos descer Cheio dessas piscinas Ô, gente Socorro Pessoal Agora eu vou te mostrar a piscina Né, gente? E a galerinha não sabe A piscina é A piscina tá verde E eu não posso jogar A piscina tá verde O pai tá querendo te jogar na piscina verde Viu? Fica esperta Fica esperta Que o pai tá querendo te jogar na piscina E a gente vai embora Ele empurrar lá dentro Né, querido? Gente, olha aqui O tamanho dessa piscina Que enorme Ó, gente Eu já fiz toda hora Subir nessa piscina E ela é muito linda E o que que faz Quando a criança fica na piscina A criança pode ficar perto da piscina? Não Criança pode ficar na piscina Com quem? Com mamãe e papai Isso Aqui é azul Aqui, ó É É bem clarinho E tá geladinho Tá bem geladinho Quer nadar? Deixa eu nadar Gente, eu não sei Que isso aqui, não E olha o jardim Que fofo, Pérola Pra Loll brincar bastante Filha É E aqui Eu tenho um lugar Pra lá pra te mostrar Ah, é verdade A gente esqueceu de falar Vem cá Tem uma baratinha aqui Uma baratinha? Uma baratinha Laranja podre Laranja podre É limão, filha Pra que a mãe não sabe o que é também Não Tem um banheiro aqui também Ó Vou mostrar pra galerinha Pra tomar banho Pra fazer chuveiro lá dentro Quando vir na piscina Legal, né? Chuveira Chuveira Churrasqueira Com o pai Fazer muito de churrasco Com a Pérola E o lavabo É um lavabo esse daí O que mais você quer mostrar Pra galerinha, filha? Isso aí é um ombrelone É Ô, Pérola Você vai chamar os seus amigos Pra vir aqui Curtir com você As suas primas Pra vir fazer bastante bagunça Sim, sim Sim, sim, sim Sim, né? Pelo jeito O povo aqui é barulhento Então com esse problema, filha Nós não vamos ter Porque a gente, né, filho A gente tá bastante Bastante barulho Veja a hora da lovinha aqui, filha Né? Oi, gente Aqui tem uma mangueira Ô, Pérola Pérola A hora que o papai voltar Vamos trolar ele Jogar ali na piscina Vamos Fala pra galerinha Esperar um pouquinho Que você já volta Que você vai tentar trolar teu pai Fala pra galerinha Que coisa Uma plantinha Bem folhinha Bem linda Que planta linda E tem uma ceda Gente Aqui tem um chuveiro Ah, é uma cascata É uma casilha Não ficou aí É perigoso É uma cascata Faz um monte de água daqui Ixi, pelo jeito Essa piscina é bem escrava mesmo, viu Pérola É, você pode empurrar qualquer pessoa É, não pode não Bom, galerinha Nós vamos esperar o papai chegar Gente, gente Não, pera aí Vamos esperar o papai chegar Pro papai vir aqui mostrar Meu Deus do céu Tanto mostra É a última coisa que você vai mostrar pra galerinha Tá Gente, eu queria te mostrar agora duas coisas Não, é só uma Mostra a última coisa e fala pra galerinha que você já volta É lá dentro Gente Aqui vai ser Ó, eu escolhi um pai bem legal pra vocês Chega Já já a gente volta Chega Bom, galerinha A Pérola já tá aqui descansando, né filho O pai tá ali pedindo comida O pai tá tão empolgado Que não quer nem ir embora Almoçar no restaurante Quer pedir marmita já Ê pai, hein Ô, Pérola Que não quer nem ir embora 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 Eu vou usar inclusive Transcrição e Legendas por Quintena Coelho